CLM Brasil ponto com ponto BR Todos os dias, diretamente na sua mão O plantão CLM News informa Terremotos deixam sérios danos no Nepal Terremotos abalaram nesta terça-feira, 3 do 10, o noroeste do Nepal Causando danos em toda a região Segundo o Centro Nacional de Investigação e Monitorização De terremotos do país asiático O foco de ambos os sismos, com magnitudes iniciais de 5.3 e 5.7 4.9, 5.0 e 4.7 Localizou-se no distrito de Bahang, perto da fronteira com a Índia De acordo com o administrador-chefe do distrito, Nairaham Pandey Várias casas foram danificadas As autoridades relataram pelo menos 11 pessoas gravemente feridas Que foram levadas para um hospital local Da mesma forma, uma mulher desapareceu Após ser atingida por um deslizamento de terra Causado pelo grande terremoto Além disso, uma estrada muito importante que liga o distrito Às áreas vizinhas foi bloqueada por outro deslizamento de terra Disse Pendei, acrescentando que foi difícil enviar maquinário Para limpar a estrada, devido a possíveis tremores secundários Que ainda virão E você, caro leitor e ouvinte, o que acha? Terremotos? Rumores de guerras? Grandes guerras? Ameaças nucleares? O que será que está acontecendo com o planeta Terra? E lembre-se Se a vida lhe der lágrimas Faça dela uma canção Ao Criador Eu sou Maurício Bezerra E breve voltaremos com mais informações Mais informações Visite o portal do CLM Brasil Sua revista eletrônica das principais notícias do Brasil e do mundo Se inscreva no canal do CLM Notícias Ative o sininho E compartilhe essa notícia em suas redes sociais E aí